Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arne da PLC Languages e hoje nós vamos falar como ter, vamos aprender como ter confiança para se comunicar em outro idioma ou neste caso na língua inglesa, é isso mesmo, como ter confiança para se comunicar em inglês. Antes de mais nada eu vou pedir para que vocês ativem o sininho, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem, porque me ajuda muito e motiva a continuar meu trabalho, ok? Vamos lá? Pessoal, a primeira dica que eu vou dar a vocês é extremamente importante que vocês se livrem dos traumas passados, ou seja, das experiências ruins que vocês tiveram com o idioma anteriormente. Vamos supor que na época do colegial ou em algum outro curso que vocês fizeram, por alguma razão, não vou especificar aqui, vocês tenham criado algum trauma e consequentemente perdido a confiança. Então pessoal, procurem esquecer, se livrar desses traumas, de modo que vocês possam aprender e consequentemente ter mais confiança para se comunicar no idioma. Então pessoal, enquanto não nos livrarmos dos traumas, será muito difícil termos confiança para nos comunicarmos em língua inglesa. Isso acontece com muitos alunos, em meus 12 anos de experiência como professor, talvez o maior problema dos alunos seja a falta de confiança. Muitas vezes o aluno tem bom conhecimento, domina bem o idioma, domina bem a gramática, a estrutura, entende bem, porém, o que que acontece? Ele não tem confiança. E se você conversar uns 5, 10 minutos com ele, com certeza você descobrirá que ele teve algum trauma que fez com que ele perdesse essa confiança e não conseguisse se comunicar. Por exemplo, alguém dá risada de você, ou você levar uma bronca por tentar se comunicar e assim por diante. Infelizmente, o nosso sistema educacional é engessado e enxerga o erro como um problema, sendo que é uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Ok pessoal? A segunda dica é, seja paciente, isso mesmo. O aprendizado é um processo gradual, ele leva tempo. Entenda que cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizado. Se você ficar se forçando, consequentemente terá problemas no seu aprendizado e perderá confiança. Tem alunos, por exemplo, que estão no nível mais avançado, conseguem se comunicar melhor. Não tente ficar se comparando a esses alunos. Foque no seu estudo, no seu aprendizado. Consequentemente você conseguirá ter mais confiança e aprender mais e melhor o idioma. Ok pessoal? A terceira dica é, arrisque-se. Isso mesmo, ninguém consegue aprender nada se não se arriscar. Então é extremamente importante que vocês tentem, tentem, sem medo de errar. Importante ressaltar, não se prendam ao erro. Vocês precisam se arriscar, tentar e, se cometerem um erro, procurar corrigi-lo. Então, a relação do filtro afetivo, do Stephen Krashen, eu já gravei vídeo falando a respeito. O que vocês têm que pensar pessoal? Eu posso cometer erros, não tem problema. Eu faço isso em português, eu posso fazer em inglês. O que eu não posso é que os erros sejam exagerados. Então vocês precisam, além de se arriscar, estar cientes de que não posso errar demais. Eu não posso ficar me prendendo aos erros. Porque senão a comunicação, você cria um chiado na sua comunicação e, consequentemente, o seu aprendizado não será efetivo. Então, assim, a dica é, arrisque-se, só que tendo consciência de que os erros não podem ser exagerados. Então, por exemplo, ao final da aula, procure conversar com o professor ou você mesmo. Refletir sobre o que você errou. Por exemplo, será que eu usei a forma do passado de maneira correta, de maneira adequada? Será que eu soube conjugar os pernos? Será que eu consegui fazer um bom connected speech? Ou seja, conectar as palavras no meio da comunicação? Ou será que eu consegui usar o futuro, o presente? Será que eu consegui me expressar de uma maneira clara e objetiva? Então, dessa maneira é que vocês precisam fazer. Aí vocês podem usar a técnica, como eu já falei aqui, da metacognição. Que é uma reflexão consciente sobre o seu aprendizado. Ou seja, ao final de cada aula, de cada atividade, procurar refletir sobre o que vocês erraram e como vocês podem corrigir esses erros para as próximas aulas, as próximas comunicações do idioma. Ok, pessoal? E o último, a última dica, não menos importante, que é, tenha humildade intelectual. É simples, porém objetivo. O que é ter humildade intelectual? É estar disposto a aprender o tempo inteiro. Muitas pessoas chegam a um determinado nível e acham que não precisam aprender mais. Perdem a humildade intelectual. Só que elas se esquecem que lá no começo elas também não sabiam. Então, quando vocês estiverem no nível mais avançado, pensem da seguinte maneira. Tentem ajudar as pessoas que passaram pelo nível que você passou lá no começo. Isso faz com que o seu aprendizado seja mais enriquecedor e o da própria pessoa. Você vai ajudá-la. Então, inclusive a pirâmide do William Glasser mostra claramente que quando nós ensinamos os outros, tendemos a aprender em 95%. Muito interessante. Ok, pessoal? Então, eu espero que essas quatro dicas os tenham ajudado. Mais uma vez vou pedir para curtir e compartilhar, para que possamos continuar crescendo o nosso trabalho. Eu vou deixar um link aqui embaixo também com um artigo que eu escrevi detalhadamente sobre ter confiança no aprendizado de idiomas no nosso blog. E lá vocês também terão a oportunidade de baixar um e-book completo sobre como aprender línguas de uma maneira clara, objetiva e efetiva que eu preparei para vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir a mais um vídeo. Em breve estaremos com o próximo. Bye, bye!